Vamos dizer em alto e bom som, aquele bem-vindo que o povo de Criciúma sabe dizer, 1, 2, 3, sois Bem-vindo, em nome do Senhor, Jesus Cristo, amém Aleluia, cumprimento seu irmão, aleluia, faça isso, diga que quando você veio Aleluia A você que nos assiste também nesta noite, Deus abençoe a sua vida Luiz César e Moretti, já se preparam Para um pouco e pense, o que você vai fazer, ainda há uma chance pra você Vê assim não dá, e como vai ficar a sua vida sem Deus Eu digo pra você, Jesus tem todo o poder Ele quer cuidar, Ele quer mudar, na sua vida Ele quer entrar Então deixa tudo e vem pra Cristo Deixa tudo e vem louvar Então deixa tudo e vem pra Cristo Deixa tudo e vem Vem, vem, vem E todo aquele que nasce novamente pra Cristo Nova criatura se torna E ali em si começa a adorar o nosso Jesus Aleluia Aleluia Eu digo pra você, Jesus tem todo o poder Ele quer cuidar, Ele quer mudar, na sua vida Ele quer entrar Então deixa tudo e vem 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 pra Cristo Deixa tudo e vem Vem, vem Aleluia Aleluia Glória a Deus